E aí rapaziada, beleza? Aí ó, eu não passei com o coleiro Mac E o coleiro Braddock, galera Ó, tá lá atrás ali, ó Tem um bigode cantando ali em cima Ali Ó Ó o Braddock dando uns cantos ali atrás, galera Pendurado na árvore lá, ó Como que vocês podem estar vendo aí Ó Tá cantando bem O Mac tá aqui também Tá cantando Tô segurando ele também pra mim ver se eu consigo Fazer e começar a abrir mais de canto De galo na mão, né O Braddock a gente sabe que canta bem de galo na mão Mas o Mac, ele canta também, galera Mas ele demora um pouco mais Então A gente vai fazendo esse passeio aí, né Essa puxadinha de manhã cedo com eles aí Agora, se não me engano, vai dar seis horas Às vezes cinco e quarenta por aí, eu acho Da manhã Vim aqui num pastinho aqui, galera Pra baixo da minha casa aqui, ó Pra baixo da praça Meus parceiros já Logo logo tá aí junto aí também Na puxada Show de bola, né galera Olha que lugar bonito, ó Ó Pastão Top, né galera Show de bola aí, ó Tá mandando um atrás do outro lá, hein Show de bola Vou pendurar o O Mac aqui Deixa ele dar uns cantinhos aqui, galera Ponto limpo, ponto aberto aí, ó Dá pra gente ver ele de longe Essa parte aqui O mato tá bem baixinho, galera Tá sem semente E essa parte aqui tá limpa Onde eu tô aqui, ó Vamos lá Mostrar pra vocês Como tá o Prodoc, né É galera O bichão tá Top, hein Ó Como tá muito cedo, galera Tá meio friozinho ainda Mas daqui a pouco Eu começo a dar uma esquentada Aproveitar esse último dia de sol aí, né Porque a prisão pra gente aqui É de chuva Os próximos dias aí Então tem que aproveitar, né O que é 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 Se inscreva no canal. Olha a árvore que ele está aí, galera. Como é que lá atrás, lá? Ele é abricante, já, né? Está cantando bem, já. Esses dias aí, está cantando bem lá em casa, já. Por isso estou trazendo mais para a puxada agora. É uma pena, galera. Porque eu fiz o corte das unhas do Braddock e do Mac. Um pouco antes deles voltar, um pouco antes deles enxugar a perna. Porém, eles já estão com a unha pelas de água. E a gente mal começou a temporada. Vou ter que correr atrás daquelas empoleração do nicho para pôr para eles. É muito importante, galera. Quando você está assim, puxando seu passarinho em um passo aberto assim. Tem boa visibilidade para gavião, assim. Então, você tem que ficar bem atento. Tá? Estou olhando na galera lá atrás, lá, ó. A figela do lado aqui. A gente fica de olho porque... Bobeou. O gavião nevou, né, galera? É rápido. Tô gostando de saber a porra aqui também. Tem um filhote aqui em cima, aqui, ó. Olha o Mac tentando manjar, galera, ó. Como é que tá abrindo o canto lá. Vamos lá para vocês verem lá. Galera, olha ele lá. Galera, olha que sol bacana que saiu aqui, ó. Olha isso, ó. Top, né, galera? Muito bonito. Cerrado desse aí, ó. Show de bola. Eu não sei se é só aqui, galera. Mas parece que essa temporada tá demorando um pouco mais pra começar, né, pra se iniciar aí, né? Os pássaros soltos aí estão demorando um pouco mais pra abrir canto na mata, né? De alguns do lado já vi cantando já, mas aquele canto corrido, né? Ainda um canto frio, né? Nem vi nenhum casal ainda bem entrosado já e já abrindo canto muito firme, né? Fui definindo o território, né, galera? Mas já era para ter já. Então é estranho isso daí. Os passarinhos estão demorando um pouco mais pra aprontar, né? Bom, tô falando referente aqui, né? Como a gente tá digo entre eu e meus amigos aqui, né? Nossos colegas. Tem passarinho que tá plantando já, mas a maioria ainda não, galera. Então até os torneios aqui da minha cidade aqui começaram um pouco mais tarde essa temporada justamente por causa disso, viu? Vocês podem comentar aí coloca nos comentários aí como tá aí na região de vocês aí se os passarinhos já estão abrindo canto já, já estão estourados se ainda não começaram ainda a abrir canto conta pra gente os bandos você pode ver que já não tem mais, né, galera? Agora a gente só vai encontrar os tisozinhos aí e alguns casalzinhos aí aleatoriamente aí espalhados aí mas a gente não encontra mais aquele bando não sei se vocês lembram mas a gente uma vez tinha mais de quatro cinco colheiras em cima da gaiola, entendeu? Isso daí era o normal época de bando que eles vêm, né? em grande quantidade pra se alocar, né? Eles encontram bastante semente e após isso eles começam a se distribuir mais e se dividir, né? em casais aí pra tá procriando, né, galera? a gente nunca semente mas um que eu as 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 ou as as E aí 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 e como eu sei já né como eu conheço passarinho Eu sei que é um pássaro mais caseiro mais difícil de mexer numa puxada mais difícil de mexer no mato assim Então eu tenho que fazer sempre esse manejo com ele de trazendo aos poucos ele pra ele ir aquecendo isso aí né galera Então não adianta forçar é um passarinho que eu já conheço Sei que é bom vocês já viram aí já tem praus aí no canal né tem vídeos aí do bichinho andando show O Bradó aqui não tem segredo né galera ele gosta ó cantão do meca aí ele gosta mesmo da bagunça do mato da puxada É as primeiras puxadas que eu fiz aí ele até tava cantando bem em casa porém eu acho que Eu não sei se eu errei na dosagem de fêmea na mexida que eu fiz com ele mas ele não rendeu muito bem na puxada Tá ele ficou bem travado na fibra pode ser que eu errei na dosagem da fêmea dele Quem acabou cantando bem aí na puxada aí foi o Mec né na última puxada de domingo aí que a gente fez foi o Mec que cantou muito bem É do jeitinho dele mas ele cantou muito bem né galera É galera isso aí foi mais um puxadinho ó beleza é mais um puxadinho no mato aí Coleiro Bradóque tá na área aí Coleiro Mec tá na área também galera eu estou na área tamo junto vocês estão aí acompanhando é nóis Essa temporada aí tá cada vez mais próxima mais desejada né galerinha e vai ser sucesso logo logo a gente vai estar com os passarinhos aí cantando estourado aí Eu acredito que vocês também vão estar com os seus pássaros aí já no fim do canto já estralando e com certeza vai ter comentários aí ó meu coleiro já abriu É meu passarinho tá tá aprontando vamos fazer vídeo de dicas aí manejo galera eu vou falar a verdade para vocês meu canal no intuito no início era mais para encarte né Coleiro Professor Aprendizado tá Era mais encarte do canto e hoje em dia eu começo eu tô gravando mais vídeos assim também falando às vezes mostrando puxados aí O que o pessoal gostou né então a gente tem que trazendo mais conteúdo pessoal gosta mesmo é para não ficar também muito cansativo né um conteúdo muito cansativo Beleza galera eu queria agradecer aí a presença de todos que estão acompanhando a gente aí todos os vídeos aí que eu tô postando E já deixa o like muitas vezes galera já aconteceu já deu ver lá o cavalo postar não deu nem tempo já deu já com uma quantidade de likes bacana já É Fico muito feliz por isso Agradeço mesmo de coração é nós valeu Olha o me que eu mandando uns cantinho bacana O final é esse vídeo aí e logo mais vai ter vídeo aí também da puxadinha se a galerinha aparecer aí bastante aí a gente vai fazer uma gravaçãozinha assim bacana Entre amigos mesmo, aquelas minhas coisas de sempre Bate papo, passarinho cantando A gente não A gente leva mesmo na esportiva A gente Valoriza mais a amizade É isso aí, beleza? É nóis, valeu, fui